Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu, aumentou, meu libido tá na contenção De peça na mão, é cria do morro, ganhou minha atenção Vim roçar na minha buceta, o bico do teu oitão Pode botar cheio de ódio, tudo no meu bucetão Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu, aumentou, meu libido tá na contenção De peça na mão, é cria do morro, ganhou minha atenção Vim roçar na minha buceta, o bico do teu oitão Pode botar cheio de ódio, tudo no meu bucetão Eu gosto tanto, caralho, eu gosto tanto Tô puxando meu cabelo, olho pra trás, tá me filmando Fã de desgraçado, me calma e sem pena Me fala pra meus amigas que você é meu esquema De quatro pode empurrar, de lado pode empurrar De frente pode empurrar, não para que eu vou gozar De quatro pode empurrar, de lado pode empurrar De frente pode empurrar, não para que eu vou gozar Tô viciada, não viro bandido, fumaça subiu o mento Meu libido tá na contenção, de peça na mão É cria do morro, ganhou minha atenção Vem roçar na minha buceta, o bico do teu oitão Pode apontar, cheio de ódio, tudo no meu bucetão Tô viciada, não viro bandido, fumaça subiu o mento Meu libido tá na contenção, de peça na mão É cria do morro, ganhou minha atenção Vem roçar na minha buceta, o bico do teu oitão Pode apontar, cheio de ódio, tudo no meu bucetão Eu gosto tanto, caralho, eu gosto tanto Tô puxando meu papel, olho pra trás, tá me filmando Tô de desgraçado, me come sem pena Me fala pra resumir, tá que você é meu esquema De quatro pode empurrar, de lado pode empurrar De frente pode empurrar, não para que eu vou gozar De quatro pode empurrar, de lado pode empurrar De frente pode empurrar, não para que eu vou gozar De frente pode empurrar, de lado pode empurrar, não para que eu vou gozar